... sobre os bastidores... É, porque parece aquela... Parece que ela se ama, né? Ela se abraçando, ai maravilha, coisa boa e tal, mas e lá, e antes? E antes? Eu assisti os bastidores da eleição dela, e do Rio Grande do Sul, e sumiu o sapato, sabe de quem era o sapato? De quem era o sapato? Era o meu sapato. Mas às vezes não é por maldade, é porque... Não, eu sei, é que eu não... Era um sapato padrão. Então eu tinha inveja, inveja mesmo. Às vezes pega sem querer, mas depois apareceu, deu tempo. Mas bola de coisa mesmo, Rafa, assim, de... Isso até no Miss Universe. Sumir bikini, sumir maquiagem. Com certeza, no Miss Grande do Sul, quando eu participei, quando eu fui tomar banho, tiravam a chave do quarto pra... Eu tomava banho no frio e no escuro. No Miss Universe, eu colocaram o cabelo, o chiclé no cabelo de uma das meninas, mas foi bem na pontinha, então não teve problema. Eu rasgaram o vestido, sumiu o sapato também. E no meu ano do Miss Brasil, também, na segunda noite, chamaram todas as meninas, fizeram uma reunião no corredor, assim, porque estavam achando que o Evandro Márcio... Que tinha privilégios, né? Tinha, estava entrando no meu quarto pra me maquiar, arrumar meu cabelo. E aí, eu não sabia do burburinho, mas de repente, cheguei ali, era por minha culpa, uma hormoninha, eu era o foco. E aí, falaram isso. E a minha companheira de quarto, ela falou assim, não, ela... Vocês estão sendo injustos com a Rafaela, porque além dela se acordar bem mais cedo pra se arrumar, ela ainda dá um retorno na minha... Na minha preparação, no meu cabelo, na minha maquiagem. E aí, ficou tudo esclarecido, assim, mas... É que o pessoal também implica muito com o Evandro Raza aqui, né? Porque como ele prepara muito bem a gente, sempre a gente chega sabendo se arrumar. Então, às vezes, as meninas, às vezes, não têm essa preparação de outros estados e desconfiam. Ah, será que elas realmente se arrumaram sozinhas, né? Mas isso faz parte. Agora, depois de ser eleita, eu nunca tive nenhum problema. O Carbino não deu rolo de mãe, Carbino? Ah, o rolo de mãe é um problema. Quando a Rafa ganhou, elas queriam bater na Rafa, as mães. As mães? As mães, as mães. Você está te falando, velho? É, a Rafa está sendo muito sentida. É porque todas, não só as meninas, todo mundo se envolve de uma forma e fica tão nervoso. A mãe de Mismo, barraqueira mesmo, mãe de Mismo, barraqueira. A minha mãe não. A minha mãe, eu diria que é uma mãe atípica, porque a minha mãe, ela... Ah, engordou um quilo, tu não vai assim. Tu não vai, tu não vai usar aquele vestido se engordar um quilo. Aí, eu tinha que sempre me manter. Aí, ela falava, olha, eu acho que aquela outra menina está mais bonita que tu, mas vamos confiante. Mas, esteja ciente que não... Ela te dava a realidade. Ela te dava a realidade. A mãe da Rafa, não, porque a Rafa está aqui. Não vou depender a mãe da Rafa. Ela ficou três dias comigo no hotel. Ela sabia que eu era jurada. Eu conversei com ela, a gente ficou amiga. E eu disse, quando eu comentava, porque eu não sabia nem o que ela era lá. E eu disse, que menina maravilhosa aquela de Santa Maria. E ela disse, você acha? E eu só fui saber que ela era a mãe da Rafa no dia do concurso que ela venceu. Aí, ela foi e me disse. Então, isso que é honestidade. Realmente, ela é... Tem mães diferentes, tem mães maravilhosas. Agora, o que as pessoas querem saber? O assédio masculino aumenta depois da... Depois de conquistar o título? Aumenta, aumenta, Fernanda. Porque a gente se torna... Fica em evidência, né? A gente está sempre aparecendo em programas de TV. Sempre em matéria, no jornal e tudo. Mas, eu acredito, se tu te colocas numa posição de respeito. Se tu não... Também se comporta, como a gente diz assim. Não tem nenhuma má interpretação de nenhuma atitude que tu tens. E posar para a revista masculina, algum de vocês posou, não? Minhas não pode, né? Não, não pode. Minhas não têm interesse, né? Minhas não podem ser casadas, né, gente? Minhas não podem ser... Não pode ser filhos, não pode ser casada, não pode ser posada nua. Já teve Miss que perdeu o título, porque... Por causa disso, é. Se era casada, tem todo um regulamento. Mas e de quantos anos fica em quarentena? Não, a gente pode ter namorado, a gente pode... Não, mas a quarentena do posar? É o ano de reinado, durante o ano de reinado, né? Depois está liberado, se quiser. E tu recebeu uma proposta? Eu recebeu uma proposta para fazer o ensaio sensual, mas isso durante a época do concurso e não tive interesse também. Aí depois surgiu de novo a proposta, mas não é o meu foco, eu diria assim. Eu tenho a minha faculdade, eu vou ser médica e... Para mim isso não combina muito. Tá, e agora uma coisa, com assunto polêmico, plástica. Toda Miss tem que passar por cirurgia plástica? Ela não é bonita o suficiente sem esses procedimentos? Não, eu acho que toda Miss tem que ir satisfeita consigo mesma. Então, se a menina não está satisfeita com qualquer coisa, no corpo, no rosto, no guarda-roupa... Então, com certeza, a Priscila tem que ter cirurgia plástica. Mulher nenhuma, às vezes, não tem que pegar ela. Eu tudo que eu achei necessário, eu fiz. Eu não tenho problema nenhum em assumir. Eu acho que é uma tecnologia que está aí para ajudar. Então, não tem porquê. Não tem porquê que eu tivesse. A tua pergunta, ela pode dizer. Ela disse que não tem porquê. Não tem, eu não tenho nenhum problema. Antes do concurso, eu coloquei prótese de silicone, porque eu sempre fui muito magra. E fiz uma mini lipa para dar formato ao corpo. E depois do concurso, eu achei interessante fazer uma rinoplastia para suavizar um pouco os traços do meu rosto. Não me arrependo. Me arrependo até de não ter feito antes, porque eu adorei o resultado. Estou muito satisfeita. E estou indo bastante confiante para o concurso, que eu acho que é o que é mais importante. E musculação, malhando como uma luta. Muito, eu adoro malhar, adoro praticar esporte. E é muito importante para a pessoa, não só para um concurso. E a doutora Rafaela fez o que? Que correção esteja. Quando eu participei, eu tinha 15 anos, quando eu participei de outro concurso. E aí eu mexi na orelha, que eu tinha um pouco de orelha de abano. E aí, para o Miso Grande do Sul, eu tinha feito um retoque com o bioplatão no nariz. Então, minimamente invasivo. E aí depois, para o Miso Universo também, eu fui sem nenhuma intervenção. E depois, para mim, me sentir bem como mulher, eu coloquei prótese de silicone. E esse ano, ano passado, eu dei uma lipadinha. Bom, olha só, dia 23, agora, com transmissão ao vivo, exclusiva da Band, tem a escolha da Miss Brasil. Concurso Miss Brasil 2011. Os últimos preparativos... Lá em casa tem júri, viu? Em todas tem. Todas as casas tem. A gente aposta, joga. Priscila, como é que estão os últimos preparativos? Agora é só fechar a mala e embarcar. Nesse sábado, já estou indo para São Paulo. Já começa a maratona de agenda que todas as candidatas têm em São Paulo. Mas eu estou indo bastante confiante, bastante feliz. Tenho malhado muito, a gente está vendo ali algumas imagens. Tenho malhado bastante, tenho me cuidado, massagem, aula de maquiagem, aula de cabelo. O meu preparador, o Thiago Costa, ele me ajuda muito em tudo. Ele está sempre do meu lado, sempre me dando dicas, sempre me cobrando muito, que eu acho que é importante ter essa cobrança. Você está namorando, Priscila? Não, eu não tenho tempo para namorar agora. Agora, né? O relacionamento é uma coisa que exige muito da pessoa. E eu estou tão focada no trabalho, no concurso, que eu acho que é melhor deixar para depois, tem tempo. E a Rafa? A Rafa está solteira, casada, tico-tico no fubá? Não, eu estou noiva. A gente está de casamento marcado para o ano que vem. Bom, parabéns, hein, cara? Eu estou te contando as coisas, hein? Olha só, Priscila, boa sorte. A gente vai ficar na torcida. Rafaela, qual é a dica, para a gente encerrar, a dica que tu pode dar para a Priscila, para ela trazer esse título de Miss Brasil para a gente? Confiança e simpatia ao extremo, porque os jurados estão sempre de olho como se comporta durante o dia e como se comporta com as outras pessoas também. Então, confiança e simpatia seriam as minhas dicas.